M.D. na mente, as mandraka tá daquele jeito Se joga pra pista que o kit tá naquele modelo Disfarce na sobrancelha, eu tô tirando de jeito Eu tô de lalá, fumaça pro ar, whisky pra embrassar Ô bunde das band que vai te ensinar Calsinha pro lado, cê vai se adorar pro fato Ô bunde das band que vai te ensinar Calsinha pro lado, cê vai se adorar Eles me flagram de longe, sabem que eu sou a mais perva Tô jogando pros irmão, eu sou cria de favela É no pique do anjinho que as minhas band se revelam Tá fazendo a posição por cima da piqueireta Balançando o físico, é sem lamentação Calcinha no chão e o salão na mão Balançando o físico, é sem lamentação Calcinha no chão e o salão na mão Ela é maluca, se droga e surta Pousa nas chuca, nos berré que é fogo Ela é maluca, se droga e surta Pousa nas chuca, nos berré que é fogo Ela é maluca, se droga e surta Revela, tá fazendo a posição por cima da piqueireta Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri